o prato do dia hoje é fatias de repolho aqui eu tenho um pedaço de repolho eu vou cortar uma fatia com cerca de uma polegada dois a três centímetros de espessura essa fatia tem que estar inteira cuido no cortar para não desmanchar a fatia inteira coloco um refratário que vai ser servido ou numa forma metálica também daria com a faca ou com o garfo eu vou dando algumas pinçadas no repolho mas não desmanchando o formato de fatia apenas introduzindo para entrar melhor o tempero depois eu pego 100 ml de leite aqui eu estou usando leite vegetal mas pode ser qualquer tipo de leite também creme de leite cerca de meia caixinha esse também é um creme de leite vegetal mas pode ser o creme de leite normal se você não tem problemas com lactose nesse leite coloco uma pitada de sal cuidando que tipo de queijo vai ser usado se é um queijo que tem muito sal então economiza no sal aqui para não ficar muito temperado mexo antes de colocar esse leite na fatia de repolho coloco um fio de azeite azeite de oliva extra virgem depois vou derramando aos poucos o leite por sobre esse repolho cuidando para ele entrar bem não escorrer para o prato em si mas que ele entre se não está conseguindo entrar venho com o garfo e coloco novamente o garfo ou a faca para furar as a fatia assim o leite entra e tempera vou deixando calar vou guardando esse leite vai ser todo ele usado aqui mas não derramo todo de uma vez vou aos pouquinhos pode ser que alguém diga nossa ela está colocando a mão na comida eu lavei bem a minha mão e essa não é para venda esse é para consumo próprio se for para venda faz com luva percebe como já entrou bastante o leite vou continuando colocar coloco também uma pitada de orégano para tempero também vou colocar alho frito quem gosta de pimenta também essa seria uma possibilidade de colocar eu não gosto de pimenta então deixo de fora pode colocar páprica pode colocar outros condimentos que você queira cebola desidratada por exemplo qualquer outro tempero também daria aqui um gosto dá para ir variando porque o repolho em si ele aceita bem todo tipo de tempero já está bem encharcado e agora já está sobrando embaixo então ele está descendo o leite leite ou leite creme de leite aqui coloco o restante mesmo que vá para o prato coloco o restante cobrindo e por cima queijo em fatias pode ser queijo ralado também eu vou colocá-lo assim em fatias porque eu não tenho o queijo zero lactose sem ser em fatias aqui dá para fazer uma camada também de presunto só que eu não gosto da mistura do presunto para cá mas poderia servir também como um lanche então presunto e mais queijo por cima eu vou usar todo esse queijo mais uma pitadinha de orégano e agora vai para o forno ele é um acompanhamento mas poderia ser prato único também vai para o forno até derreter o queijo e começar a borbulhar aqui significa que está cozinhando o repolho depende do forno a 200 graus uma meia hora para mim esse já está muito bom com meia hora de forno ele está com essa casquinha do queijo já crocante e soltando fumacinha uma fatia serve uma pessoa perfeitamente é uma refeição porque tem a proteína do queijo, do leite, do creme de leite e é uma refeição leve pode ser comida inclusive à noite bem delicado não é salgado em exagero e o repolho está cozido ele cozinhou no leite no creme de leite ele está cozido e essa casquinha por cima fica uma delícia fácil de fazer rapidíssimo econômico e além de tudo uma delícia bom apetite o o o o o o o o